O que foi, meu truta? Tá me trollando, porra? Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem? Onde você? Tudo bem, eu achei que fosse homem, desculpa. Ter atendido eu xingando. Não, tá tudo bem. Você tá com vergonha? Pouco. Eu não esperava, eu achei que você fosse macho mesmo. Eu sou uma loli. Oi? Eu sou uma loli. É tipo estilo de vida. Mas por que você é uma loli? Eu nasci assim, toda loli gasta assim. A gente tem que ser fofinha e cuidar do anichão. Desculpa, é que eu tenho um problema de visual. Você gosta do anichão? O que que é, o que que é ser um anichão? É tipo irmão mais velha. Só que você vai ser irmão mais velha. Eu tô tentando arrumar um anichão pra mim. Porque eu tô meio sozinha. Ou um sem pai. Ou um sem pai? Uhum. Que ele tem que me colocar no palão, porque eu sou uma loli. Onde você guarda as loli. Quantos anos você tem? 14. 14? O que foi o anichão? Não, não, não. Eu não sou o seu anichão. Nunca fui. Não sou e nunca fui. Menina, eu vou sair aqui porque isso tá muito esquisito. Você nunca tá mal ali? Não. Obrigado. Muito obrigado. Muito esquisito. Esse local tá muito esquisito. Eu acho que é melhor eu sair, tá bom? Vamos embora. Eu tenho um negócio pra falar. Ok. Eu sou pronta. Não. É, brincadeira. Eu não tenho outra voz não. Eu sou de 19. Quantos anos você tem? Tenho de 19. Pai. Por favor.